Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem, que é o canal de comunicação da Neoplanetária, canal 2 da NET aqui em Brasília, e se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, deixar seu comentário, se inscrever no canal, assim você nos auxilia a produzir mais material de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar com a Tirza Fanin, lá de Curitiba. Tudo bem, Tirza? Seja bem-vinda! Obrigada, Charles! Tudo bem? Tudo ótimo! Gratidão pela sua presença, né? Prazer a sua partilha, suas leituras. A Tirza, ela é coordenadora de um grupo de estudos chamado Siddhartha Gautama, grupo de estudos vinculado à Sociedade Teodófica. Ela é terapeuta holística, ela atua no Hollis Espaço Terapêutico. Quem tiver curiosidade pode pesquisar no Instagram, ela é bem ativa nas redes sociais, tem podcast. Ela produz muito conteúdo, né? Quem tiver interesse. Ela também é graduada em Letras e especialista em Educação. E o livro que ela escolheu para conversarmos hoje chama-se Um Estudo sobre a Consciência, uma Contribuição à Psicologia, de autoria da Anibesa e publicado no Brasil pela editora Teosófica. Tirza, esse título, né? Ele, acredito que ele provoque curiosidade em muitas pessoas, né? Um Estudo sobre a Consciência. Bom, primeiro, acho que cabe esplanar um pouquinho a visão da autora sobre o que seria essa consciência, como que funciona essa consciência, né? Porque muitos associam, quem tem uma visão mais materialista, né? Associa essa consciência ao cérebro físico. Quem tem uma visão um pouquinho diferente já vai dizer que o cérebro é um instrumento, né? Que essa consciência não está bem ali. Como que funciona? Como que a autora apresenta esse conceito? Bom, a Anibesa, nesse livro, está aqui, né? Eu gosto muito desse livro, uso muito, inclusive dá para dar uma olhadinha como é que está aqui. Não sei se dá para ver, até a luz está atrapalhando, mas está todo marcado, todo, né? Dá para ver aqui. Esse livro aqui, essa consciência, na verdade, é a nossa mônada, né? Então, ela traz esse estudo sobre a consciência, ela fala da mônada, desde quando a mônada adentra no nosso universo. Ela fala da formação dos planos. Esse livro aqui é muito bom para quem dá curso de introdução também, junto com o do Jinarajadasa, os fundamentos da teosofia, inclusive. Inclusive, quando eu dava curso de introdução também, eu indicava esse livro. Porque ela faz assim, a primeira parte, ela é dividida em duas partes, esse livro. A primeira parte, ela faz toda aquela descida da mônada, adentrando no nosso universo. A formação dos planos, ela fala do átomo térrimo, né? Enfim, ela vem vindo. Ela vem trazendo até chegar no nível físico. Inclusive, ela fala dos reinos, o primeiro reino elemental, o segundo, aí a descida da mônada até o reino mineral. Ela fala das almas grupais, ela fala de toda a passagem. Chega, daí ela chega na individualização, né? E depois ela começa a falar da construção dos veículos. Então, na verdade, uma contribuição à psicologia vai interessar, talvez, para os psicólogos, mais essa parte, a segunda parte. Aonde ela vai falar das emoções, ela vai falar do camamanas, que eu penso e eu sinto, eu sinto e eu penso. Então, nós somos pensamento. E que hoje nós temos o estudo da psicossomática, né? Na psicologia. Então, depois, você veja bem, esse livro foi publicado pela primeira vez em 1907. Só para a gente ter uma ideia aqui, né? Até eu falo sobre isso, eu comento muito sobre isso no podcast desse livro que eu estou fazendo. Então, lá, acho que em dezembro, mais ou menos, eu fiz essa comparação. Por que ela coloca uma contribuição à psicologia? Então, vamos nos situar no tempo. Esse livro foi publicado em 1907. Então, ela escreveu um pouco antes, né? Final do século passado, começo... Aliás, final do século retrasado, começo do século passado. O Freud, ele é de 1856, ele nasceu em 1856 e morreu em 1939. O Jung nasceu em 1875 e morreu em 1951. Então, só para a gente se localizar. Quer dizer, que quando ela escreve esse livro, a psicologia estava gatinhando, mas gatinhando mesmo. E se a gente for puxar para o psicossomático, que ela ajuda muito nessa parte da formação dos problemas físicos, através da mente e do desejo, do sentimento, né? Aqui, nós temos aqui em 1939, se veja bem. Em 1939, a sociedade americana de psicossomática, ele coloca no editorial da sua primeira revista, né? É sobre dar uma ideia sobre essas emoções que ela trata lá em 1907. E somente em 1983, quase aqui bem, 83, aqui pertinho da gente, né? Que nós vamos ter aqui a psicossomática, mas eles tentam explicar através daqueles românticos, o mal do século. Então, que eles morriam de tuberculose porque eles acreditavam num amor impossível, né? Nós temos lá aquele pessoal. Então, eu quero mostrar como ela estava avançada na época dela. E assim mesmo, nos cursos de psicossomática, quando você fala em psicossomática, não se aprofunda tanto como ela, porque ela explica. O que nós estamos querendo demonstrar é que como esse livro, o estudo da consciência da Anne Besson, que foi publicado pela primeira vez em 1907, como ela estava avançada, ela é modesta em dizer que esse livro é uma contribuição à psicologia, né? Porque ela avança muitos e muitos anos, na verdade. O que ela fala aqui na segunda parte é sobre o que hoje nós falamos em psicossomática. porque ela demonstra como que nós reagimos às sensações. E ela avança. Hoje que estão descobrindo que, através do pensamento, através das emoções, nós temos problema de saúde. Porque antes, lá no início do século, achavam que as emoções vinham depois da doença. Nós ficávamos doentes, e daí depois que a gente tinha as emoções. E depois, mais tarde, lá em 1939, como eu falei, nos Estados Unidos, essa sociedade americana de psicossomática que foi fundada, que eles começam a trazer essa ideia de que não, não é do corpo físico para as emoções e pensamento. É ao contrário. E, desculpe, em 1983, aqui no Brasil, nós temos o Pacino e o Heinel, que começam com esse estudo, pegando como exemplo aqueles românticos, né? Lá do mal do século que tem no romantismo, né? Aqueles poetas que morriam com 23 anos, morriam tuberculosos, né? E daí ele traz essa ideia de que ficavam doentes por causa do amor impossível que eles tinham. A Tirza traz vários conceitos, né? Para quem não está familiarizado, ela falou sobre mônoda. Mônoda é um conceito grego e que, posteriormente, foi ressignificado pela literatura teosófica. Blavatsky, inicialmente, traz esse conceito. Ela chama a mônoda de como se fosse a alma espiritual, o ser humano, né? Eu, recentemente, eu dei um livro do Jung, já que você citou, né? O Freud e o Jung. Todos esses estudos, inclusive, Blavatsky era uma grande crítica também do... Assim, como a medicina deixava de lado a psicologia, né? E como você contextualizou, a gente tem que entender que esses textos, né? Blavatsky, final do século XIX, e anibês ali, bem início do século XX, né? Então, realmente, eles são anteriores ao desenvolvimento da psicologia no Ocidente. Tirza, como que hoje, posteriormente, né? Todo esse desenvolvimento da psicologia ao longo dos anos, primeiro Freud, depois Jung, todos que vieram posteriormente. Como que hoje você percebe que esse livro ainda pode ser uma contribuição para a psicologia acadêmica? Olha, eu acho que hoje, na verdade, esse livro é uma grande contribuição para a terapia holística. Porque a psicologia, ela ainda está indo nesse viés da psicossomática, mas eles ainda não entram em reencarnação, não entram em outros corpos sutis, eles ficam em emoção, pensamentos, mas eles ainda não conseguiram trabalhar como a ciência do yoga trabalha, que foi onde a Anibes, como dizem, ela bebeu nessa sabedoria, né? Então, e a terapia holística, ela trabalha isso. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Estamos conversando hoje com a Tirza Fanini, lá de Curitiba, sobre a obra Um Estudo sobre a Consciência, uma contribuição à psicologia, de autoria da Anibes, publicação no Brasil pela editora Teus Óbvio. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teusófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teusófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teusófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta no programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Tirza Fanini, lá de Curitiba, sobre a obra Um Estudo sobre a Consciência, uma Contribuição à Psicologia, de autoria Dani Besa, publicação da Editora Teusófica. Tirza, a gente sabe que consciência, nessa visão mais orientalista, pré-psicologia, como você salientou antes, ela é um pouco diferente, bem diferente do que muitas vezes, academicamente, hoje se compreende. Essa consciência é mais abrangente. A gente poderia dizer que ela engloba também o nosso corpo, a nossa sensação, as nossas emoções, os nossos desejos, pensamentos. Como que a autora apresenta esse conceito mais completo? Como é que uma coisa interfere na outra e se influencia um mutuamente? Eu vou, para o pessoal que está nos ouvindo e não é bem familiarizado com os textos teusóficos, eu vou puxar um pouquinho. Então, o pensamento, para nós, ele é muito importante, porque nós criamos através do pensamento. E a gente, às vezes, não se toca disso. Nós estamos tão acostumados com o físico, porque é o que eu vejo no espelho todo dia, que eu não esqueço que existe, que esse poder, eu tenho esse poder dentro de mim. Então, como o Logos criou tudo com o pensamento, nós também temos esse poder. Agora, só que nós temos dois. Mana se divide em dois, nós não podemos esquecer. o mental superior e o mental concreto. É o mental concreto, que faz parte da personalidade, que Blavatsky dizia que a mente é a assassina do real. Porque esse mental concreto, às vezes, ele só cria confusão quando ele não é iluminado pela luz de Budi e Mana superior. E é isso que ela trata. Aqui no livro, que ela fala desejo, pensamento e ação. Então, nós temos esse desejo, nós temos assim, nós dizemos até que é um princípio só. Eu penso, eu sinto, eu sinto e eu penso. Não tem como separar isso. Agora, o que é que eu estou pensando? Isso é meu? O que é que aquela... Quando eu vi uma coisa, quando alguém me falou uma coisa, aquela fisgadinha que me deu ali dentro, o que é isso? Foi raiva, foi ciúme, foi inveja? Então, foi medo? Essa é a necessidade. É isso que ela demonstra nesse livro, que nós temos que controlar essas emoções, que são desejos. Porque o que acontece com o desejo? Ela fala assim, que o desejo, quando satisfeito, aquele desejo satisfeito, aquela realização que foi satisfeita, de repente ele volta de novo, por causa do pensamento. A mente concreta, ela usa a memória. Na mente concreta, a mente concreta tem uma ferramenta que é a memória. Só que a memória é para a gente lembrar o que estudou, o que comeu, como voltar para casa, o que eu tenho que fazer. E o que a mente faz? Ela pega a memória, vai lá no passado, chacurda lá no passado e traz para você agora. Então, eu sempre digo para os meus alunos, para os meus clientes, vamos dizer assim, que eu não gosto de frio. Então, uma coisa é dizer, está frio. Você também é de clima frio. Então, você sabe. Agora, outra coisa é eu dizer, eu não suporto frio, eu odeio frio. Opa! Aí, eu criei uma entidade, eu criei uma forma pensamento. E é essa que é o problema. Porque quando a moça do tempo disser assim, amanhã a temperatura vai ser negativa, eu já vou dizer, ai, meu Deus do céu. Daí, essa forma pensamento vem, você vai sofrer. Você vai sentir ruim, você vai passar. Aí, qual é o meu trabalho? Aí que entra o que ela fala. É eu dizer, opa, não, não vou sofrer, não. E daí, você veja bem, o Chopra, agora aqui na nossa época, ele cita a mesma coisa que ela cita lá em 1910. Ele dá um exemplo, só que ele dá um exemplo de um avião, que ele estava em uma viagem, com 15 minutos de voo, o piloto, né? Primeiro acendeu lá, apertar os cintos, e o piloto, com aquela voz lacônica, falou, né? Ah, nós estamos retornando. Todo mundo se apavorou, todo mundo começou a gritar, voltaram. Muitos dos passageiros não quiseram pegar outro avião, e ele foi, pegou. O tranquilo, estava nada, né? Porque diz que no que ele assentou, assentou dentro do avião, e acendeu as luzes de apertar o cinto, a mente dele começou a jogar todas aquelas informações de medo, de grito, de isso, daquilo. Mas como, né? Ele estava espelho e falou, opa, isso não sou eu. Foi a primeira coisa que ele fez. E é exatamente o que ela fala aqui. Então, ela diz que a natureza fica aprisionada no desejo. E o que é que os textos hindus, toda a filosofia da yoga diz? Que enquanto houver desejo, nós estamos reencarnando. Então, tudo isso que hoje a psicologia fala que a gente faz numa vida só, não, a gente traz de uma vida para a outra. É o karma, que ela também toca nesse assunto, né? Então, nós vamos repetindo o padrão, repetindo, até que chega uma hora que nós somos obrigados a transmutar. Não tem jeito. Entende? E é a hora que, às vezes, as pessoas vêm nos procurar, né? Ou procura a sociedade teosófica, ou vai para um terapeuta holístico, né? Porque ele não está dando conta. Ah, com certeza. É, você citou o Chopra, né? Ele também foi muito influenciado pelo pensamento oriental. Sim, sim. Ele bebeu dessa fonte. Sim. Então, é justamente a gente entender, né? A diferença, né? Entre a psicologia ocidental e oriental. As duas evoluíram muito em seus campos de pesquisa, estudo, né? A ocidental, muito mais recentemente, obviamente, né? Tem um século aí, praticamente, um pouquinho mais de um século. Enquanto a oriental é milenar. Sim. E eu acredito que ambas, uma pode contribuir para o crescimento, né? Da outra. Inclusive, muitos autores que são referência no Ocidente, tanto da psicologia, quanto da filosofia. E beberam dessas fontes orientais, né? Muitos a gente não... Às vezes, nem sabe, né? Mas o Jung, né? O exemplo da psicologia. Na filosofia, nós temos o Schopenhauer, que é super conhecido, que muita gente não sabe, né? Que bebeu dessa fonte também. O próprio Nietzsche, né? Então, as tradições do Oriente não é de hoje, né? Elas são inspiração para muitos pensadores, para muitos pesquisadores, cientistas, né? Filósofos ocidentais. Desde sempre, né? Desde Pitágoras, né? Também buscou inspiração no Oriente, depois trouxe muitos conhecimentos, né? Muito bem. Tirza, para quem não é terapeuta, não é na área da psicologia, mas está buscando uma leitura para viver melhor, a título do nosso programa, como que esse livro pode contribuir para a gente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, na nossa vida banal. Quais são as contribuições que você salentaria? Ah, eu indico esse livro para todas as pessoas, o estudante de teosofia que está começando, né? Porque a Anibesa, ela tem uma linguagem fácil, né? Então, é uma linguagem que não, vamos dizer assim, não é difícil para quem está começando, né? Então, e ela fala de uma forma que é o nosso dia a dia, como, por exemplo, ela coloca assim, por exemplo, na página 180, desejo, pensamento e ação. Este é o ciclo sempre recorrente na consciência. A força propulsora do desejo desperta o pensamento. O poder diretivo do pensamento guia a ação. Esta sequência é invariável e sua clara compreensão é da mais profunda importância, pois o controle efetivo da conduta depende desta compreensão e de sua aplicação na prática. A moldagem do karma só pode ser realizada quando essa sequência é compreendida, pois somente assim é possível separar a ação evitável da inevitável. Lógico que a pessoa lê isso daqui e diz, opa, eu tenho que prestar atenção no meu pensamento. é pelo pensamento que podemos mudar o desejo, porque não tem outra forma. Aquela reflexão, ela nos induza, ela nos leva, ela pede que a gente faça que olhe para dentro de si. Então, eu digo assim, essa segunda parte, a primeira parte, talvez fique difícil para quem está começando a ler textos teosóficos, porque ele fica assim, bem naquela parte, bem teosofês. Então, o auto mutérrimo, aquela coisa. Mas a segunda parte, a segunda parte, ela é muito boa, muito rica, para quem quer se autoconhecer, e para quem quer ajudar os outros também, entende? Porque não tem como não entender da forma com que ela colocou aqui. Ou quem que nós somos, para que nós estamos aqui e o que nós temos que fazer. Este foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Tirza Fanini sobre a obra um estudo sobre a consciência e uma contribuição à psicologia, de autoria da Anne Besan e publicação da editora Teosófica. Tirza, gratidão pela sua participação. Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.